Assiste esse vídeo que você vai aprender a fazer risoto. Qualquer sabor. São 5 passos. E eu sei que você não gosta daqueles vídeos que falam Ah, o último eu tenho certeza que você não faz. Mas nesse caso, eu tenho quase certeza mesmo. Então fica que vale a pena. Refogado. Manteiga. Cebola. Fogo médio, 2 minutos. Pó de alho. Os italianos não usam, mas o risoto é teu, meu querido. Se abrace. Arroz. Existem arrozes específicos para risoto. Arbóreo, carnaroli e vialoninano. Eles têm mais amido, por isso o risoto fica mais cremoso. Sem creme de leite, faça-me o favor. Refoga mais 1 ou 2 minutos. Terceiro, vinho branco. Sim, ele dá sabor. Sim, ele é mega importante. Sim, use. O álcool e a acidez leve ajudam nesse processo de soltar o amido. Qual vinho é o melhor? Olha, eu não pago mais do que 40 reais numa garrafa para cozinhar, tá? A não ser que seja um molho muito específico. Por exemplo, molho madeira. Não é o caso. O importante é que ele seja seco. Nada de vinho suave. Risoto não é sobremesa. Cozinhe até secar, idealmente no fogo médio. Risoto é paciência. Mas no final, eu vou te falar todas as substituições possíveis, tá? Os vinhos, caldos, enfim. Olha como ele já fica cremoso. A gente está só começando. Caldo. Basiquinho. Caldo de legumes. Aqui tem uma cebola, uma cenoura, meio salsão, um litro e meio de água. Cozinhe em uma hora, fogo baixo. Esse caldo serve para 90% dos risotos. Eu só troco quando vou fazer risoto de frutos do mar. Eu faço caldo de camarão. Para aprender como fazer, destaques, receitas, playlist, caldos. Está tudo lá explicadinho. Adicione em conchas até cobrir. E mexa até secar. A quantidade de caldo depende da quantidade de arroz. Mas na média, umas 4 ou 5 vezes essas conchas já é o suficiente. Na terceira vez, ele vai estar ali, nota 7. É nessa hora que os restaurantes param, abrem o risoto numa forma bem grande para ele esfriar. E aí armazena para poder servir bem rápido quando você pede lá no seu restaurante favorito. Se quiser que eu mostre como que faz isso bem certinho, comenta aqui embaixo, ensina a ruizão. Quero ver. Olha como é que fica. Isso já está perfeito. Quase. E ele está o famoso al dente. Que é quando você consegue mastigar, mas não consegue espremer ele com a língua no céu da boca. Essa é a dica. Agora presta atenção. É isso daqui que você não faz e não fica cremoso. Desliga o fogo. Mantecatura. É colocar muita gordura e deixar o grão absorver tudo. Manteiga gelada. Parmesão. Usa peça, tá? Não compra de pacotinho, não. E braço. Mistura para valer. A manteiga e o queijo tem que sumir aqui dentro. Sal. Vai depender da qualidade do teu parmesão, mais ou menos. Será que está cremoso? Tampa e deixa 5 minutos. Acredite. É isso. Esse é o segredaço. Quer ver como ele fica cremoso? Um prato raso. Um prato raso. Um prato raso. Um prato raso. Caldo na primeira concha. E acrescente cogumelos refogados na manteiga no final. Camarão? Faça o caldo de camarão como eu ensinei. Grelhe uns bonitos camarões e acrescenta no final. Cara, você entendeu, né? Aprenda bem a base. Faz esse aqui em casa uma ou duas vezes. Pega a manha. Depois, meu amigo, é só surpreender quem você quiser. Aliás, já manda esse vídeo para essa pessoa agora. E aproveita e me segue para aprender várias outras receitas como essa. Você vai amar isso daqui. E aí